A Idade Média é o tempo por excelência dos mosteiros. Nesta época foram criadas inúmeras casas monásticas, sujeitas a diversas regras, pelas quais monges e monjas pautavam as suas vidas, consagradas ao serviço de Deus, ao trabalho e à oração. Em Portugal, o monarquismo medieval conheceu a sua maior expressão no Entre Douro e Minho, em que se situa o território do Tâmaga e Sousa. Aqui se desenvolveu durante os séculos VI e VII um forte movimento de fundação de cenóbios, inspirado por São Martinho de Dume e São Frutuoso. A conquista da península pelos muçulmanos, a partir de 711, deu origem ao desaparecimento de grande parte das casas religiosas existentes. Contudo, mesmo sob o domínio islâmico, muitas permaneceram, enquanto outras renasceram ou foram fundadas, à medida que a reconquista ia avançando para o sul e se tornava possível reorganizar a vida nesses territórios. Até aos finais do século XI, esses mosteiros mantiveram-se fiéis às tradições monásticas ibéricas anteriores à invasão árabe. Só nessa altura começou entre nós o tempo do monarquismo beneditino, com a chegada à península dos monges que seguiam a regra de Cluny, que adaptava a mais conhecida e divulgada de todas as regras, criada por São Bento no século VI. Estas instituições pertenciam, à época, geralmente às famílias dos seus fundadores, que intervinham no seu governo e se faziam sepultar nas suas igrejas, além de usufruírem de uma série de direitos, como a aposentadoria ou a comedoria, em troca da proteção que proporcionavam às comunidades monásticas e dos bens fundiários que lhes doavam. Da Rota do Românico, fazem parte diversos mosteiros que conservam características deste estilo arquitetónico. Santa Maria de Pombeiro, Salvador de Travanca e Salvador de Passo de Sousa aderiram à regra beneditina e nela se mantiveram até à extinção das ordens religiosas em Portugal, no século XIX. E São Pedro de Sete manteve-se até ao século XVI. Em outros, como São Pedro de Ferreira, Santo André de Anceda, Santa Maria de Cárcara, São Martinho de Mancelos, Santa Maria de Vila Boa do Bispo, e Salvador de Freixo de Baixo, viveram cónagos regrantes de Santo Agostinho. Outra ordem teve grande importância no Portugal medievo a partir do exemplo de Santa Cruz de Coimbra. A criação de uma casa monástica implicava, antes de mais, a escolha de um local apropriado, junto a cursos de água e a terrenos férteis, garantindo assim a satisfação das necessidades básicas de alimentação da comunidade. Depois, havia que pensar nos vários edifícios que eram necessários, para além da igreja, dos quais se destacava um espaço de habitação composto por dormitório, refeitório, cozinhas e uma enfermaria. Era necessário também uma sala para as reuniões da comunidade, chamada Sala do Capítulo, por nela se ler, todos os dias, um capítulo da regra adotada. Havia ainda o claustro, com o seu espaço ajardinado ao centro, entre a igreja e as outras dependências. Também não podiam faltar os aposentos do Abade, acomodações para acolher visitas e peregrinos, um cemitério, para além de celeiros, adegas, estábulos e outros espaços necessários à exploração agrícola e ao sustento da comunidade. Os mosteiros desempenharam também um papel fundamental no povoamento e reorganização dos territórios onde se implantavam. Com efeito, as suas igrejas funcionavam como sedes de paróquias que davam o acolhimento religioso necessário aos habitantes da região. Nas suas propriedades, os camponeses encontravam trabalho e dentro dos seus muros todos se podiam acolher em caso de perigo, que era muito habitual nesta época. Por outro lado, constituíam pontos de passagem de grande importância, tanto de religiosos como de viajantes e peregrinos. Por eles circulavam não só pessoas, mas também ideias e conhecimentos. As unidades monásticas tinham ainda um estatuto de polos culturais por excelência, onde a escrita se praticava e os livros, além de copiados, eram lidos e utilizados quer nos ofícios litúrgicos, quer na formação dos monges. Esses livros eram normalmente doados por patronos e benfeitores ou então copiados no scriptórium pelos próprios religiosos. Mas também se podiam enviar copistas a outras instituições onde as obras desejadas existiam e que ali as elaboravam, contribuindo desta forma também para a circulação de livros, de escritas e da cultura em geral. A vida comunitária seguia um modelo que se registava num livro próprio, o costumeiro que só um mosteiro medieval beneditino português conservou, Santa Maria de Pombeiro. Graças a esse costumeiro que data do século XIII, podemos conhecer melhor a organização e a forma como decorria o cotidiano nesta casa monástica. O abade era a figura central a quem todos os membros da comunidade deviam obediência. A sociedade monástica acolhia também crianças que eram ali educadas e participavam nas cerimónias litúrgicas e nas posições. Quando cresciam podiam tornar-se noviços, ou seja, candidatos religiosos que eram preparados por um mestre para a vida e disciplina conventuais. Havia ainda os conversos, uma espécie de irmãos leigos auxiliares, encarregados de serviços vários. Nas casas de maior dimensão, o abade contava com o auxílio dos oficiais, monges com funções específicas. Um deles era o prior, o líder da comunidade. Outro, o ecónomo, que tinha a seu cargo as finanças, os arquivos, o cadastro dos bens, assim como a iluminação dos vários espaços e ainda os cuidados com o vestuário e o calçado. Ao sacristão, cabia ter o templo e todas as alfaias litúrgicas em ordem. O celeireiro era também um importante oficial, zelador do abastecimento do mosteiro e da distribuição dos víveres. O espaço onde se comia estava sob a responsabilidade do refeito oreiro, sendo o encarregado da adega quem distribuía o vinho e o pão. Já o armário tinha funções de ordem cultural e espiritual, cabendo-lhe a responsabilidade sobre os livros. Distribuía as obras que cada membro do convento devia ler durante a quaresma, mantinha uma lista sempre atualizada dos livros emprestados e estava à frente do scriptórium onde estes eram copiados. Havia ainda outros oficiais como os Mulher que distribuía comida, sapatos e roupas pelos pobres que costumavam vir a pombeiro em grande número não só devido à proximidade da estrada que ligava Portugal a Castela como pela fama das suas esmolas generosas. Os mestres dos meninos tinham a seu cargo as crianças a quem ensinavam a leitura, o canto e a liturgia. O enfermeiro cuidava dos doentes num espaço à parte afastado dos aposentos monásticos. O hospedeiro recebia os hóspedes e os peregrinos que ficavam também instalados em edifício próprio. Havia ainda os vigilantes do mosteiro irmãos mais velhos encarregados de verificar o comportamento dos restantes religiosos. O costumeiro define também os horários da vida monástica que se adaptavam às estações do ano de modo a aproveitar ao máximo as horas de sol. Ao longo do dia reuniam várias vezes para rezar as chamadas horas canónicas. No tempo de verão os monges de pombeiro levantavam-se pelas duas horas da manhã para rezar as matinas a que se sustiam as laudes. Regressavam depois ao dormitório para se levantarem de vez assim que o dia nascesse. Lavavam as mãos e voltavam à igreja pelas seis horas para as orações de prima. Em seguida trocavam os sapatos de noite pelos de dia e reuniam-se na sala do capítulo. Após a reunião durante a qual se lia um capítulo da regra e se tratava de questões de ordem administrativa e disciplinar assistiam à missa matinal. Pelas nove horas era a altura das orações de terça seguindo-se a missa maior. Ao meio-dia voltavam à igreja para as rezas de sexta findas as quais almoçavam. Depois da refeição havia um período de leitura descanso ou conversa. Pelas quinze horas rezavam as orações de Noa e no final tomavam uma bebida. Às dezessete horas era a altura das vésperas. A seguir vinha o jantar e um momento de leitura em voz alta no coro. Pelas dezenove e trinta chegavam as completas indo-se depois deitar para no dia seguinte retomarem a mesma rotina pautada pelo hora et labora reza e trabalha. Definido por São Bento e pela devoção a Deus que constituía o principal propósito das suas vidas. o no dia seguinte a Deus dezenove e trinta a Deus Legenda por Sônia Ruberti